Vamos embora, vamos embora, vamos embora Elias Santos do canal Força Natural Vamos começar mais um deslocamentozinho aqui Das proximidades do Shopping Pátio Vamos em direção ao bairro Farol Como sempre a gente faz o deslocamento até o trabalho E vocês sempre são convidados para vir com a gente Então aproveite, sente-se aí na poltrona e vamos embora Hoje o sol está arrebentando, como vocês estão vendo o céu está claro Mas mesmo assim, a olho nu a gente observa que está Daquele jeito que eu venho sempre falando Meio acinzentado, não está um azul 100% A câmera até que mostra um pouco de 100% de azul Mas o céu está um pouco acinzentado E isso causa aquele mormaço que a gente sempre fala aqui O trânsito hoje parece que está meio complicado Segunda-feira, né? Já no último dia do mês O estado pagou aqui, o município pagou Então a galera já começa a se restabelecer Com a grana, né? Pagando os cartões, liberando Sobrando uma graninha para botar combustível E por aí vai Então já deu uma arrepiada aqui Na quantidade de carros na rua, de veículos na rua Mas por enquanto Pegando os semáforos abertos, você vai descendo Vamos embora O calor está grande, viu? Só vai no ar topado A todos que estão deixando seus comentários aí Muito obrigado, viu? Ontem eu pedi para vocês Deixarem comentário E vocês Todos deixaram aí Comentários aí Ajudando aí a gente A os vídeos subir mais na plataforma, né? Então muito obrigado A todos vocês que deixaram comentário ontem aí Nos dois vídeos que eu publiquei ontem Durante o dia Ontem eu fiz uma live também Já na noite No início da noite A gente fez uma live subindo, né? Na hora que eu saí do serviço E aí subimos juntos Queria agradecer também Todos que estiveram por lá E deixaram lá O like Deixaram o comentário Então Valeu mesmo Descendo aí Vamos ver se a gente Pega lá na região Do 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 eixo viário Como a gente está fazendo Que Pelo menos Tem demonstrado Um caminho bem rápido Não sei se hoje Como tem muito carro na rua Vai ter condições A gente Também descer rápido Por esse caminho Que a gente sempre está fazendo agora No horário de Meio dia Eu estou aqui Com a Ana Malta A Ana Malta vai descer também Fazer uma horinha É Fazer uma visita ali E a noite Quando a gente subir A gente Sobe novamente Numa live aí Tá certo? Então fique atento aí Depois das Dezenove horas A gente Só tem uma live No ar Vamos que vamos Vamos embora Tchau 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 Estamos aqui na serraria já Simbora Simbora Pessoal Sempre eu vou estar Arrumando um tempinho aí Pra estar fazendo Umas imagens De locais diferentes Tá certo? Então fique atento aí E Sempre quando puder Sobrar um tempinho aí A gente vai estar aí Fazendo uma rota diferente Pra vocês Tá certo? Mas eu costumo dizer A rota é a mesma Mas Mas As cenas são diferentes Todo dia É coisa nova É igual você assistir o O Fantástico O cenário é o mesmo Mas todo domingo As notícias são diferentes Então aqui é mais ou menos Por aí O cenário é o mesmo É a via expressa É o farol É o tabuleiro É o deslocamento Mas quem gosta de ver a cidade De uma forma Quase que instantânea Você sempre está vendo Coisa nova Trança travada aqui Já vi que o negócio Tá feio por aqui O trânsito tá travado aqui A gente tá bem distante Do final da via expressa Vou Por trás aqui Tá certo? Pra gente Sair do semáforo Já não dá pra gente sair A mesma hora que tava saindo Porque Já ficou complicado Né? Aqui é Murilópolis Aqui ainda tem um terreno Grande aqui Lado direito aqui Tem esse terreno gigantesco Dá pra fazer um shopping Grande aqui Ou um habitacional Grande Ou um habitacional Do semáforo Do semáforo Ali no final Da via expressa Vamos embora Muitas escolas já voltaram hoje Por isso também tem muito carro na rua Então é um dos fatores que tem muito carro na rua também É o retorno das aulas dos colégios particulares Já não vou vir mais por aqui Já não dá mais Esse prédio que vocês estão vendo aí na frente é É onde era Como era o nome disso aqui, rapaz? Fama, né? Sim Agora é a É a É a universidade Vou dar uma olhada ali Eu digo É porque mudaram esse nome Não era esse nome O nome era outro A galera muda de nome Como muda de roupa É Centro Universitário Mário Pontes Jucar Mário Jucar O problema é só o finalzinho Ali deve vir expressa Vocês percebem que A trava é só ali, né? Que mudança gola de roupa Mário Jucar Tomé Avenida Rotary Ladeira que liga a serraria Barro Duro, aliás Avenida Rotary Pessoal, eu vou estar encerrando o vídeo Essa primeira parte aí, tá? E abrindo um próximo vídeo que vocês vão assistir no final da tarde, tá bom? Então quem estiver por aqui conosco Já sabe Esse vídeo entra agora no início da tarde E o outro no final da tarde Não se esqueça de antes de sair Deixar aquele like aí Pra o vosso amigo aqui Se inscrever no canal se não for inscrito E ativar o sininho preto aí Pra receber todas as notificações De publicação de novos vídeos, tá bom? Um abraço